Sonhar faz parte da vida, mas não se pode deixar que os sonhos morram sem antes tentar realizá-los. Tenha força e fé para ir em busca do que tanto deseja o seu coração, sem se esquecer de que Deus deve estar sempre no controle e no comando de todas as coisas. O tema para a nossa reflexão no programa de hoje tem por título Realize Seus Sonhos. É preciso muita coragem e ousadia para conquistar sonhos. Não basta desejar com todas as forças do mundo. É preciso correr atrás, persistir, perseverar. Você deve ser sua própria motivação pessoal. Você merece conquistar os seus sonhos e sim, você pode conseguir. Trace um plano. Siga-o sem desviar da rota. Tenha foco na vida. Comece pelas pequenas coisas. Viva um dia de cada vez. Cada dia em que você der o seu melhor, te deixará mais confiante em si mesmo e te tornará mais merecedor e conquistador daquilo que você busca. Vou ser bem breve na reflexão, porque temos hoje dois convidados no programa e, é claro, eu tenho certeza, temos muito mais história do que tempo. E, para isso, vou abreviar ao máximo a nossa reflexão. Mas eu não posso deixar de falar de sonhos. Eu gosto de falar de sonhos. Cada pessoa, com toda certeza, traz com ela muitos sonhos durante a sua caminhada aqui nessa terra. Nesse momento em que falo aqui, se eu perguntar para você qual é o seu sonho, aí você vai dizer, Wanderlei, não é só um, eu tenho tantos sonhos. Olha, busque primeiro a direção de Deus para a realização dos seus sonhos. Mas é muito importante uma atitude que, quando sonhamos, precisamos tê-la. Aliás, todo sonhador deve ter essa atitude. E sabe qual é? Aliás, não é novidade alguma, porque já fiz essa pergunta aqui no programa. Em algumas situações onde eu fui para compartilhar a palavra, fiz essa pergunta. Talvez você já tenha até ouvido, não de mim mesmo, de outra pessoa ou de outras, mas é sempre bom fazer essa pergunta. A primeira pergunta é, você tem um sonho? Tem. Claro que tem. Agora, a segunda pergunta é, qual a coisa mais importante que você tem que fazer para começar a realizar o seu sonho? Reflita um pouquinho. Pare aí, pense um pouquinho. Troque uma ideia com a pessoa que está aí do seu lado agora. Pergunte para ela também, qual a coisa mais importante que você precisa fazer para realizar o seu sonho? Alguns vão dizer, sonhar. Claro, sonhar é importante. Outros vão dizer, ah, preciso ter fé. Claro, não dá para falar de sonho se nós excluirmos a fé. Outro vai dizer assim, não, preciso confiar em Deus. Maravilhoso, isso também é importantíssimo. Eu creio que várias são as respostas. Mas eu creio que uma só resposta interessa. E eu vou te dar ela agora. Sabe qual é a coisa mais importante que você tem que fazer para começar a realizar o seu sonho? Acordar. Isso mesmo. O pressuposto de quem sonha é de que está dormindo. Então é preciso acordar. E estou dizendo isso, sabe por quê? Muitas pessoas passam pela vida sonhando, mas nunca acordam para a realização do sonho, para a transformação do sonho em realidade, em algo palpável. A Bíblia conta a história de José. José era um sonhador. A Bíblia diz que ele sonhou. Conta a história de Jacó. A Bíblia diz também que Jacó sonhou. Tantas pessoas, a Bíblia fala que tiveram sonhos. O próprio pai de Jesus, na verdade, não pai biológico, porque por parte de mãe Jesus não tem pai, por parte de pai Jesus não tem mãe. Na verdade, concebido pelo Espírito Santo. Mas todas essas pessoas sonharam. É interessante observar isso. E no caso de Jacó, a Bíblia diz que ele sonhou. E acordado do sonho, é importante acordar. Assim aconteceu com o rei Davi e tantos outros. José mesmo, quando sonhou, ele contou o sonho para os irmãos. Como é que ele contou o sonho? Ele tinha que estar acordado para contar o sonho. Então, é importante que sonhemos e acordemos para a realização dos nossos sonhos. Que Deus abençoe o seu sonho. E que você esteja bem acordado para dar forma ao sonho que Deus tem te dado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí